Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e dando continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Livro esse que reúne quase centena de artigos do professor Olavo de Carvalho em mais de duas décadas de produção jornalística reunidos pelo Felipe Moura Brasil de maneira magnânima aqui nesse livro. Só lembrando, esse é um projeto que eu iniciei nesse ano, ano 2021. Iremos até o último dia de 2021 com esse projeto, onde semanalmente, às segundas, às vezes às sextas-feiras, eu aparecerei por aqui para compartilhar com vocês brevíssimas reflexões sobre alguns dos tópicos aqui apresentados pelo professor Olavo de Carvalho. A ideia central desse projeto é conhecer Olavo de Carvalho além da internet ou além daquilo que os seus detratores, caluniadores e pessoas que amam difamar o trabalho do professor Olavo de Carvalho. De forma alguma, aqui é um trabalho que tem como objetivo endeusar ou louvar a figura do Olavo de Carvalho. Tanto é verdade que nos vídeos anteriores, em momentos específicos, eu também faço e texto as minhas críticas. Inclusive, se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações. Deixe o seu like, comente, compartilhe e espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer. Também na descrição você pode encontrar, claro, o link na Amazon para adquirir a sua cópia física desse livro, caso você queira acompanhar esse projeto, como também uma playlist com todos os vídeos anteriores. Pois bem, findados os avisos paroquiais, vamos, em definitivo, dar início à nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Ainda estamos no capítulo, assim denominado, Inteligência, ou pode chamar de máfia. Capítulo esse que trouxe algumas reflexões interessantíssimas que já foram compartilhadas com vocês nos vídeos anteriores. Mas hoje adentramos, de fato, no ponto número 6, em um subtópico denominado História e Embuste. E alguns artigos, na verdade, todos eles, vão ter como norte justamente um dos períodos mais marcantes da história brasileira. E aqui eu faço referência a 1964. Golpe, Revolução, Contra, Revolução. É sobre esse assunto que o professor Olavo de Carvalho vai discorrer nas páginas a seguir. E o primeiro artigo aqui, publicado esse no O Globo, data-se de 19 de janeiro de 1999. Permita-me ler ipsis literis como o professor inicia esse seu artigo. Abre aspas. Se houve na América Latina um episódio sui generis, foi a Revolução de Março, ou se quiserem, o Golpe de Abril de 1964. Numa década em que guerrilhas e atentados expocavam por toda a parte, sequestros e bombas eram a parte do cotidiano e a ascensão do comunismo parecia irresistível. O maior esquema revolucionário já montado pela esquerda neste continente foi desmantelado da noite para o dia e sem qualquer derramamento de sangue. Eu sei que esse é um assunto que, independente do seu espectro político, ele sempre acaba gerando uma certa cisão nas pessoas, porque, veja, a forma como o próprio professor Olavo de Carvalho descreve 1964, ele tenta parecer muito honesto em trazer a palavra tanto revolução quanto a palavra golpe. E aqui, indo um pouco para a semântica dessas palavras, né, golpe é aquele movimento que é de dentro para fora, enquanto que a revolução é de fora para dentro. Mas o que eu quero que vocês entendam antes de mais nada é, em primeiro lugar, a minha ignorância a respeito desse assunto. Todavia, a ideia central nesse vídeo é convidá-los a pensar um pouco fora da caixa, pois você, assim como eu, muito provavelmente, o seu conteúdo a respeito dos acontecimentos de 1964 estão enviesados de maneira muito ideológica e conectado a um espectro político muito mais alinhado à esquerda, pois, como bem nos lembra o próprio professor Olavo de Carvalho e historiadores sérios, a história, ela tem sempre mais de um lado. E aqui, é importante que vocês compreendam o seguinte, meus queridos estimados alunos, a história, diferente de uma ciência, por exemplo, exata, química, física, biologia, quer dizer, biologia seria a ciência da natureza, né, química, física ou matemática, por exemplo, um cientista, ele não pode mudar o processo ou ele não tem como ele inferir no resultado final daquele determinado experimento, né. Por mais que ele tenha um posicionamento político ideológico claro, os elementos que ele dispõe para realizar aquele tal experimento vão seguir, na medida do possível, quase com 100% de certeza, um caminho muito bem delineado. Diferente quando nós estamos falando, por exemplo, da ciência historiográfica, que é uma ciência humana, uma ciência social, pois, é importante que vocês compreendam, antes de mais nada, que um historiador, ele observa os fatos, né, que, porventura, estão debruçando, que ele se debruça para estudar aquele determinado recorte histórico do mundo, no caso aqui falando da época de 1964, e, nesse próprio recorte historiográfico que ele mesmo faz, já existe uma ideologia muito clara e muito bem delineada. e que o resultado da sua pesquisa historiográfica também, também, ela vai carregar, ela vai trazer um DNA da sua própria ideologia. E, de forma alguma, isso aqui é algo de forma a desmerecer o trabalho desse historiador. Mas, apenas para que vocês compreendam, acima de tudo, que a história, ela sempre tem mais de um lado. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a Revolução Francesa, pelo menos foi assim que eu aprendi na escola, e, por favor, me corrijam se vocês, porventura, aprenderam de uma forma diferente. A Revolução Francesa, eu aprendi na escola como tendo sido um momento histórico, uma revolução que veio a derrubar o absolutismo e trazer o iluminismo para a nova era. Só que, quando você vai estudar, e aí eu fiz isso, claro, com o passar dos anos, com a antigir da vida adulta, com o alvorecer da vida adulta, eu descobri um outro lado da história sobre a Revolução Francesa que não me foi passado na escola. Então, é sobre esse ponto, inclusive, que o próprio professor Olavo de Carvalho nos atenta que a visão historiográfica dos fatos que aconteceram em 1964 foram cooptados, foram surrupiados tão somente pela ideologia da esquerda. E aqui, abro um parênteses, isso aqui não é uma fala do professor Olavo, é uma fala minha. Nada há de errado nisso, pois os historiadores possuem o seu posicionamento político-ideológico muito claro. O problema é atestar esse posicionamento historiográfico sobre os fatos de 1964 como se fossem verdades absolutas, quando não o são. Pois, como eu falei alguns minutos atrás, a ciência historiográfica, a ciência da história é uma ciência humana e não exata. Então, é possível sim você encontrar um traço ideológico-político muito claro a depender da forma como aquele historiador ou como aquele estudioso da história interpreta aqueles fatos. Eu me lembro de uma das minhas últimas leituras do professor Ludwig Fomises quando ele vai comentar que um historiador é como se fosse um detetive, ele debruça-se sobre as provas, sobre os testemunhos, sobre os relatos daquela época e chega a uma conclusão. Conclusão essa que não é definitiva, que não é verdadeiramente 100%, ou verdadeira 100%, porque um outro historiador ou um outro detetive, assim como denomina o próprio professor Ludwig Fomises, vai ter interpretações diferentes sobre aqueles fatos. Para além disso, é importante vocês compreenderem que existe outro lado sim sobre o fato, sobre o que ocorreu em 1964. Então, essa própria cisão, essa própria briga semântica, se foi golpe, se foi revolução ou se foi uma contra-revolução, infelizmente, foi renegada a muitos de nós brasileiros, inclusive esse, que humildemente vos fala nessa manhã aqui, nesse vídeo que você está tendo a oportunidade de assistir nesse momento. Por exemplo, eu não sabia, eu não sabia que o golpe, o assim denominado golpe militar de 1964 foi apoiado por milhões e milhões de pessoas que saíram as ruas antes do assim denominado golpe militar na assim denominada marcha pela família com Deus pela liberdade que a época inclusive muitos historiadores consideram até então a maior manifestação popular de rua que o Brasil já presenciou e eu confesso a vocês que eu não aprendi isso na escola a visão cuja qual me foi a visão que me foi apresentada na escola sobre a entre aspas vou colocar aqui ditadura militar golpe militar foi sempre de um viés mais conectado à esquerda e para além disso eu quero claro que vocês compreendam o que o próprio professor Olavo de Carvalho fala abre aspas que no entanto a bibliografia sobre o período sobre que período período de 1964 sendo de natureza predominantemente revanchista e incriminatória acaba por dissolver a originalidade do episódio numa sopa reducionista e assim me recordo que em 2019 quando o pessoal do Brasil Paralelo avisou que iria lançar um documentário sobre esse período histórico importantíssimo para o desenvolvimento da nação brasileira a primeira coisa que muitos portais conglomerados de mídia e intelectuais conectados à esquerda foram de maneira perempitória já taxar esse documentário como sendo um documentário negacionista quando na verdade o que o pessoal do Brasil Paralelo fez um documentário assim chamado 1964 entre armas e livros foi trazer um outro lado sobre o fato e não necessariamente dizer que a ditadura foi boa ou ruim ao contrário do que muitos inclusive o próprio o Globo lançou uma nota um texto antes do lançamento oficial do documentário dizendo que o documentário iria defender a ditadura e sabe o que foi que aconteceu com essa nota do Globo o Globo lançou essa nota nos seus portais de notícia o pessoal do Brasil Paralelo entrou com a representação na justiça e conseguiu direito de resposta na íntegra e na totalidade onde o Globo teve que conceder o mesmo espaço para que o pessoal do Brasil Paralelo pudesse trazer verdadeiramente os fatos à tona de que o documentário entre 1964 entre armas e livros era um documentário sobre a ditadura e não em defesa da ditadura ou do regime militar como vocês prefiram assim denominar e se você não sabe que documentário eu estou fazendo referência nesse momento esse vídeo de hoje essa aula de hoje ela será mais breve do que as aulas anteriores pois a recomendação que eu faço para você conhecer o outro lado é assistir esse documentário que eu farei questão de deixar aqui na descrição desse vídeo que até o momento conta com quase 10 milhões de visualizações quase 10 milhões de pessoas já tiveram a oportunidade de assistir o documentário então assista assista como se fosse uma tábua rasa a respeito do conteúdo claro você já tem provavelmente assim como eu tinha na minha adolescência uma visão a respeito da época do regime militar da ditadura militar se você preferir chamar dessa forma mas o que o pessoal do Brasil Paralelo fez foi trazer o outro lado já que tem historiadores de esquerda comentando sobre esse fato porque não termos historiadores do outro espectro político acredito eu que é dessa forma que a sociedade pode se desenvolver nesses embates políticos ideológicos agora é claro um ponto em específico muito me chamou a atenção quando eu passei a estudar a conhecer um pouco mais sobre esse período tendo como base outras leituras e o próprio professor Olavo de Carvalho fala sobre isso aqui quando ele diz o seguinte abre aspas e é ridículo supor que na época a alternativa ao golpe militar fosse a normalidade democrática essa alternativa simplesmente não existia a revolução destinada a implantar aqui um regime de tipo fidelícia que é uma referência ao governo de Fidel Castro com apoio do governo soviético e da conferência trincontinental de Havana já ia bem adiantada inclusive o próprio documentário do Brasil Paralelo ele apresenta esse fato de uma maneira muito bem explicativa e muito elucidativa mas para não ficar tão somente nas minhas palavras ou num documentário do pessoal do Brasil Paralelo que mais uma vez reitero aqui a importância de você assistir sabe quem uma figura uma pessoa pública hoje considerada inclusive não grata por certos setores da esquerda já falou sobre essa época o Eduardo Jorge que filiado ao PV foi candidato a presidente do Brasil em determinada situação ele mesmo já confessou inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa entrevista onde ele faz essa confissão que ele diz em alto e bom som que os esquerdistas naquela época não queriam um regime democrático mas sim implantar uma ditadura do proletariado então ao contrário do que alguns historiadores alguns professores de história por exemplo fazem parecer de que o golpe militar o regime militar que veio depois em 1964 era uma sandice da mente dos militares bom você tem um dos grandes atores políticos da época o Eduardo Jorge que fazia parte que militou ativamente a favor da ditadura do proletariado assumindo isso em alto e bom som mas infelizmente com o passar dos anos esses fatos históricos muito bem documentados eles foram sendo varridos para debaixo do tapete e hoje em dia o que se conhece o que se ouve falar nas escolas e nos livros didáticos é tão somente a ditadura militar o regime militar de um caráter pejorativo e aqui abro um parênteses não quero de forma alguma defender a ditadura ou o regime militar houve erros houve excessos penso eu que nenhuma ditadura é justificada seja da direita ou seja da esquerda mas é preciso restabelecer a verdade dos fatos que a esquerda naquela época não tinha de forma alguma o interesse pela democracia mas sim por uma outra ditadura no caso como bem lembra o Eduardo Jorge a ditadura do proletariado e aqui deixar isso aqui bem claro para a gente caminhar para a conclusão desse vídeo isso aqui não é uma opinião desse que humildemente vos fala isso é um fato muito bem documentado e muito bem registrado de como a guerrilha de esquerda se organizava nos bastidores da política para incitar e implantar se assim fosse possível uma ditadura do proletariado em nosso país que foi evitado justamente pela como é que eu posso dizer pela passada na frente cuja qual ou melhor dizendo pela passada na frente que os militares acabaram por fazer não justificando apenas trazendo aqui o fato histórico penso eu que um historiador honesto ele deve se ater tão somente a apresentar os fatos os relatos que ele porventura conseguiu debruçar se conseguiu reunir ao seu redor ao estudar aquele determinado corte da história mas o juízo de valor o julgamento de valor deve ser feito por aqueles que porventura se interessarem por ouvir aquele relato historiográfico é claro que a celeuma do regime militar da ditadura militar trouxe dois pontos muito 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 acentuados para o empobrecimento do debate intelectual a respeito dos ocorridos dos acontecimentos em 1964 um deles foi a falsificação esquerdista camuflada ou não sob aparência acadêmica respeitável ou seja a esquerda que foi aleijada que foi retirada do debate público passou a se refugiar onde? na academia e conseguinte passou a escrever a própria história dos fatos de 1964 para além disso é claro alguns militares ligados à época ao golpe de 1964 revolução ou contra-revolução aqui deixando claro que você que me assiste chame da forma como você bem entender tinham esse saudosismo pelo regime militar quando na verdade muitos deles acabaram cometendo erros que a própria esquerda também já havia de cometer se porventura tivessem chegado ao poder e aqui é importante ser honesto com o próprio professor Olavo de Carvalho ao contrário de que muitas pessoas pensam que o professor Olavo de Carvalho defende de maneira cega o regime militar o golpe militar a ditadura militar pelo contrário ele é um dos críticos mais ácidos e mais argutos para com os militares da época do regime militar e é válido lembrar que o próprio professor Olavo de Carvalho à época somava-se às fileiras dos esquerdistas ele inclusive fala isso aqui no finalzinho desse capítulo quando ele diz o seguinte abre aspas isso aqui é um grifo uma fala do próprio professor em 1964 eu estava na esquerda por 20 anos odiei e combati o regime mas nunca pensei em negar suas realizações mais óbvias como hoje se faz sem nenhum respeito pela realidade histórica nem ocultar por baixo de suas misérias os crimes incomparavelmente mais graves praticados por comunistas que agora falseiam a memória nacional para posar de anjinhos então qual é a reflexão que o professor Olavo de Carvalho nos convida a fazer para eu caminhar para a conclusão desse nosso vídeo meus queridos estimados alunos se a esquerda posa-se como sendo anjinho e salvadora da pátria e faz alusão que todos os governos militares os quatro governos militares os quatro ditadores ou regimes mais uma vez como vocês prefiram chamar eles devem ser execrados da vida pública porque esse mesmo olhar essa mesma ótica não é colocada no espectro político da esquerda para com outros ditadores por exemplo quando a gente vai observar o que ocorreu em Cuba na época o que ocorre hoje em dia na Venezuela percebem uma certa inconsistência intelectual e imoral dos assim denominados revolucionários da esquerda essa é a reflexão que o próprio professor Olavo de Carvalho nos convida a fazer para além disso e caminho em definitivo eu não vivi eu esse que vos fala não vivi o regime militar ditadura militar eu nasci em 1989 portanto ao final ou ao início da redemocratização do nosso país mas o meu pai Sebastião Lisboa bispo ele não tão somente viveu essa época como ele era militar na época ele era motorista do comandante aqui do 28 BC do batalhão de caça aqui de Sergipe e nós conversamos quando nós conversávamos sobre esse assunto uma certa feita eu perguntei pai como era a época do regime militar da ditadura militar e o que ele me dizia palavras do meu pai Sebastião Lisboa bispo não é minhas palavras e tampouco eu presenciei isso o que ele dizia que tinha pessoas que gostava tinha pessoas que odiava tinha pessoas que valorizavam os militares e consideravam que o Brasil no controle dos militares caminhava em direção ao desenvolvimento outras pessoas tinham certo receio da força imperativa com a qual os militares exerciam para com os seus dissidentes essa é a reflexão que meu pai Sebastião Lisboa bispo um indivíduo que estudou tão somente até a quinta série mas essa era a visão que ele viveu sobre a época da ditadura militar e aqui mais uma vez nem meu pai tampouco eu estou aqui fazendo um juízo de valor sobre os militares ou sobre o que ocorreu em 1964 penso eu mais uma vez e assim eu concluo em definitivo que uma pessoa séria que queira realmente debruçar-se sobre esses fatos precisa conhecer os dois lados da moeda então da mesma forma como tivemos revolucionários esquerdistas que tocaram fogo implantaram bombas sequestraram diplomatas americanos o outro lado também cometeu excesso assim como por exemplo ditaduras a ditadura militar em um determinado momento da história não tão somente perseguiu todas as liberdades fechando inclusive o congresso no assim denominado AI-5 como também praticou tortura para com os seus dissidentes ou seja o que eu quero que vocês cumpriam acima de tudo meus queridos estimados alunos que os excessos existem dos dois lados e que apresentar a esquerda como se fosse a boazinha não é verdadeiramente correto assim como colocar os militares ou aqueles que participaram da contra-revolução ou da revolução de 1964 também não é verdade que todos eles são diabos então a história é muito mais ela vai muito mais além desse maniqueísmo do bem contra o mal do preto e o branco essa é a reflexão que o próprio professor Olavo de Carvalho nos convida a fazer nesse capítulo e eu também convido você a fazer como sempre vou deixar aqui na descrição os links citados durante esse vídeo assim como o documentário do pessoal do Brasil paralelo 1964 entre armas e livros se você ainda não assistiu por favor assista e reflita um pouco mais para além do senso comum para além daquilo que provavelmente você deva ter aprendido na escola na faculdade na mídia ou através de alguma outra referência intelectual que porventura você venha a acompanhar pois bem meus queridos estimados alunos assim concluímos essa era uma aula que eu assim que eu estava lendo esse capítulo eu pensei não posso ir muito além daquilo que eu sei a não ser recomendar um pouco do que eu já estudei por fora essa foi a minha ideia central nesse nosso vídeo espero que vocês tenham gostado deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você acha você acha realmente você aprendeu você teve contato com essa visão negativa a respeito do regime da ditadura militar em contrapartida com a esquerda sendo apresentado como sendo salvadores da pátria comente aqui embaixo e vamos refletir em conjunto sobre esse momento histórico importantíssimo do Brasil que ocorreu em 1964 por esse vídeo é só meus queridos estimados alunos nos vemos na próxima semana no próximo vídeo se Deus assim nos permitir fiquem todos com Deus até a próxima tchau tchau pessoal tchau 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 tchau